Oi pessoal, vocês pediram e eu voltei. Hoje nós vamos fazer esse escondidinho com ingredientes que provavelmente você já tem na sua casa. Ele é super rápido e prático de fazer. E fica uma delícia. Primeiro eu comecei descascando 5 batatas e coloquei pra cozinhar. Enquanto a batata cozinha, a gente vai começar a preparar a carne. Gente, eu comprei essa palhaçada aí na internet, esse descascador de alho. Comigo não funcionou. Não sei se eu fiz alguma coisa errada. Por fim eu desisti e descasquei na faca mesmo. Cortei meia cebola e coloquei nesse triturador. Triturei juntamente com o alho. Depois peguei uma panela, coloquei óleo, o alho e a cebola, deixei dar uma dourada, acrescentei 500 gramas de carne moída, temperei, mexe, 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 dá uma fritadinha, acrescentei molho de tomate, um pouquinho de água e deixei em fogo baixo. Enquanto isso, eu estava amassando a batata que já estava cozida. A carne ficou pronta, agora vamos pro purê. Coloquei duas colheres de sopa de margarina, o alho e a cebola e acrescentei as batatas. Depois temperei, acrescentei um pouquinho de leite, creme de leite e mexe, mexe, mexe. Quando fica nessa consistência de purê, acrescentei um pouco de mussarela ralada. E tá pronto, gente. Agora é só montar. Coloquei uma camada de purê, depois coloquei toda a carne moída e mais uma camada de purê. E por cima, joguei mussarela também e um pouquinho de orégano. Levei pro forno pré-aquecido a 180 graus durante 10 minutinhos. E tcharam! Gente, isso fica uma delícia. Comentem aí o que vocês acharam e se vão fazer. Eu vou responder todos os comentários. Mandem mais receitas também. Um beijo, pessoal! Tchau! 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 Tchau!